Música Siga Caridade É vida Almoço beneficente do Ceim Estamos na cozinha Bom dia gente Música 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 Oi. Oi. Vamos lá. Música 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 Hoje, dia 8 de junho de 2008, nós estamos comemorando o Almoço Beneficente, realizando aliás o Almoço Beneficente em pronta a nossa casa, que temos aqui na Matilde. E nós estamos muito felizes por estarmos aqui com todas as pessoas, que nós temos amizade, que nos tem ajudado muito, nos tem dado muita força para que nós possamos melhorar a nossa obra, ajudar a crescer, ajudar na manutenção das despesas da nossa casa. Então, eu agradeço a Deus, meu irmão Matilde, por serem, estar sempre nos amparando, nos abençoando, nos fortalecendo, para que nós possamos qualificar mais o nosso trabalho. E que Deus nos abençoe e abençoe você também, meu amigo. Obrigado, senhora. O almoço estava delicioso. Eu também achei, viu? É. Eu canto quando me levanto, eu canto, eu canto em louvor Ao sol que voltou a brilhar Eu agradeço ao Senhor Eu canto se vou trabalhar Eu canto, eu canto em louvor Não vou poder participar Eu agradeço ao Senhor Eu canto a bênção do pão Eu canto, eu canto em louvor Eu canto, eu canto em louvor Eu canto a noite que chega, eu canto, eu canto inovor A lua, as estrelas tão lindas, eu agradeço ao Senhor Eu canto a saúde e a vida, eu canto, eu canto inovor A água, a terra e a brisa, eu agradeço ao Senhor Eu canto pela liberdade, eu canto, eu canto inovor A força da nossa amizade, eu agradeço ao Senhor Eu agradeço ao Senhor E canto, canto inovor Eu agradeço ao Senhor E canto, canto inovor E canto, canto inovor